Faca no meu, só no meu, só no meu, foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mas por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, rodando a chapa quente Causando um zoom, um zoom, causando um zoom, um zoom Entre bencos e vielas, rainha da favela Faca no meu, só 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 no Um zoom, um zoom, causando um zoom, um zoom Entre becos e vielas, rainha da favela Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu, foca no meu, foca no meu Foca no meu bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Foca no meu bumbum Então deita na minha cama Acende a vela e me chama Vamos relaxar Vamos relaxar O trabalho é que é bem feito Respeito e serviço, nego Não te dou uma semana Pedindo pra voltar Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu, foca no meu Foca no meu bumbum Eu já matei mais um Foca no meu, foca no meu 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 Foca no meu, foca no meu